Oi pessoal, eu sou Bethany Guimarães e eu estou aqui para... Oi pessoal, eu sou Bethany Guimarães e estou aqui hoje para cantar... Oi pessoal, eu estou aqui hoje para cantar a música de janeiro a janeiro... Enfim, eu estou aqui para cantar a música de janeiro a janeiro de Roberta Campos e espero que vocês gostem. Não consigo olhar no fundo dos teus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar... As várias fases e instações que me levam com o vento e o pensamento... Bem devagar, outra vez... Eu tive que fugir, eu tive que correr... Para não me entregar... As loucuras que me levam até você... Me fazem esquecer... Que eu não posso chorar... Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção... Que nascerá quando você me olhar... O universo conspira a nosso favor... A consequência do destino é o amor... Pra sempre... Vou te amar... Mas talvez... Você não entenda... Essa coisa de fazer o mundo... Acreditar... Que meu amor... Não será passageiro... Te amarei de neira janeiro... Até o mundo acabar... Até o mundo acabar... Até o mundo acabar... Mas talvez... Você não entenda... Essa coisa de fazer o mundo... Acreditar... Acreditar... Que meu amor... Não será passageiro... Chamarei de neira janeiro... Até o mundo acabar... Até o mundo acabar... Até o mundo acabar... Até o mundo acabar... De neira janeiro... Espero que vocês tenham curtido... Beijão!